Lá, 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 lá O importante na vida é claro que é estudar Lá, 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 lá Sem a minha escola eu não posso ficar Eu gosto de brincar, eu gosto de cantar Mas sem estudar eu não posso ficar Para ser alguém na vida já diziam os meus pais Se não estudar você fica para trás Então anote a senha e guarde para tu Sem o estudo não se chega a lugar nenhum Lá, 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 lá O importante na vida é claro que é estudar Lá, 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 lá Sem a minha escola eu não posso ficar Tem dias que eu acordo sem vontade de estudar Mas a minha mãe não deixou em casa ficar Diz que o colégio é o melhor lugar Além de aprender no recreio posso brincar Seja no passado ou nos dias atuais O conhecimento ele nunca é demais Todas as profissões, inclusive a do cantor Temos que passar pelo professor Vamos lá, 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 lá O importante na vida é claro que é estudar Lá, 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 lá Sem a minha escola eu não posso ficar Então minha gente seja um talento Lê e esquem, desenvolva o conhecimento Lá, 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 lá O importante na vida é claro que é estudar Lá, 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 lá Sem a minha escola eu não posso ficar mais uma vez Lá, 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 lá O importante na vida é claro que é estudar Lá, 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 lá Sem a minha escola eu não posso ficar